É os hackers do F.I.E. A minha cara fecharam, pra manter o perfil de bandido Sempre que eu tô de rolê na favela, lá pra tá na baia, pra fudir de vez Eu saio, também dá pra gente, dá ideia que hoje não é carente Hoje não é com qualquer sentimento e te arrasta no pente Por que que a caixa tá se dói? Tô vendo que tô com loucura, tentando pra mim é desse jeito Tá fazendo o medo, meu corpo, por que que a caixa tá se dói? Tô vendo que tô com loucura, tentando pra mim Tá fazendo o medo, meu corpo, por que que a caixa tá se dói? Tô vendo que tô com loucura, tentando pra mim é desse jeito Tá fazendo o medo, meu corpo, por que que a caixa tá se dói? Tô vendo que tá se dói com loucura, tentando pra mim é desse jeito